O Ferrari não ganhou aqui no Monza desde a vitória da Regazzoni em 1970, mas a real celebração foi para o homem em terceiro lugar. Obrigado ao Niki Lauda, a Scuderia Ferrari teve seu primeiro campeão de motor de mundo desde o John Surtees em 1964. Niki Lauda é sem dúvidas um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, e em 75 atingiu o topo da competição após vencer o campeonato mundial com 64,5 pontos. Mas com a edição de 76 batendo na porta, a pressão aumentava em cima do jovem austríaco, que se via obrigado a corresponder às expectativas. E é justamente sobre esse fatídico ano na vida de Niki Lauda que falarei hoje. Eu sou o Vini e este é o canal Coisa de Atleta, e para não ficar tomando tempo à toa, dá um like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar o meu conteúdo, ative o sininho e bora! Após a bela temporada de Niki em 75 ao lado de seu parceiro de equipe, Clay Regazzoni, a Ferrari estava de volta ao topo. No entanto, havia uma pedra no sapato da escuderia italiana, e seu nome era James Hunt. Hunt era rival de Lauda desde a época da Fórmula 3, e mesmo após ficar em quarto lugar no Mundial de 75, foi chamado para correr pela McLaren, que havia acabado de perder Emerson Fittipaldi para a Coppersucar. Mas para a felicidade da Ferrari, Niki estava ainda melhor do que no ano anterior, vencendo os primeiros dois GPs da temporada com tranquilidade. Seu estilo cauteloso e individualista, somados ao seu modo muitas vezes presunçoso de falar, o tornaram alguém a qual muitos outros pilotos possuíam aversão, mas o austríaco não se importava e focava todo o seu tempo em seu trabalho. Niki admitiu em entrevistas tempos depois que considerava ligações pessoais como amizade de matrimônio como fraquezas, pois faziam ele pensar que tinha algo a perder, e não permitia devotar sua vida a sua carreira. Esse modo de vida e também sua aparência com dentes avantajados para a frente o fez ser apelidado de rato entre os outros corredores. Mas Niki dizia que não se importava, já que ratos eram conhecidos por serem muito mais espertos do que outros animais. Nos GPs dos Estados Unidos e da Espanha, Niki administrou sua vantagem e conseguiu dois segundos lugares. No entanto, James Hunt ficou com o primeiro lugar nesse último, embora só tenha sido validado após uma grande briga judicial por seu carro ter sido considerado irregular na época. As supostas irregularidades obrigaram a McLaren a mexer no carro, o que ficou ruim e acabou sofrendo falhas nos GPs da Bélgica e Mônaco, fazendo o inglês abandonar as duas corridas. Em contrapartida, Niki foi o vencedor nas duas ocasiões, disparando na liderança do campeonato. Após os GPs da Suécia, França e Grã-Bretanha, Lauda acumulava incríveis 58 pontos, 23 pontos a mais do que seu rival James Hunt, que estava em segundo lugar. Uma diferença desse tamanho fazia com que Niki apenas precisasse manter um bom ritmo e eventualmente se tornaria campeão com uma ou duas corridas de antecedência. Mas este é o momento onde chegamos ao infame Grande Prêmio da Alemanha, realizado no autódromo de Nielburgring. Este circuito era considerado como o mais complexo e desafiador da época, sendo apelidado como o Inferno Verde pelo tricampeão da Fórmula 1, Jack Stewart. O circuito era cheio de partes estreitas, curvas muito fechadas e principalmente lugares inacessíveis para a chegada de bombeiros ou ambulâncias, fora que era tão grande que havia variações de clima baseado em qual parte o piloto se encontrava. Niki ficou furioso ao saber que, além de uma previsão de chuva forte, os organizadores da corrida se provaram ineficientes em prover segurança para os corredores, não tendo médicos, bombeiros ou helicópteros suficientes para ajudar em caso de acidentes. Com isso em mente, o atual campeão organizou uma reunião com todos os pilotos para boicotar a corrida, porém a maioria votou contra. Após uma série de atrasos por conta do tempo, a corrida começou e quase todos os pilotos optaram por usar pneus de chuva, mas logo após uma única volta o tempo melhorou e os boxes viraram uma bagunça, já que todos os que estavam com pneus de chuva decidiram trocar para pneus comuns, incluindo Niki Lauda. Por conta da confusão nos boxes, o austríaco se viu desesperado para recuperar o tempo perdido, mas logo após uma virada rápida para a esquerda antes da curva Bergwerk, sua Ferrari 312T2 sofreu uma falha que a fez girar para a direita, causando um dos acidentes mais catastróficos da história da Fórmula 1. Niki sofreu queimaduras na cabeça e nas mãos, além disso também inalou fortes gases tóxicos que provocaram graves danos aos seus pulmões. Surpreendentemente, é dito por pilotos que estavam no local que o atual campeão ficou de pé após ser retirado do carro por Arturo Merzario, mas desmaiou logo em seguida. Eu me sou adoperado quando sono sceso a cercar de prestar soccorso, dopo um primeiro tentativo, um segundo tentativo, em que não consegui deslaciar a cintura de segurança. E a fortuna no contempo de Niki, é stata aquela troca para o dolor, para o exalização do gas, o piloto foi colocado em um helicóptero e levado às pressas para o hospital, mas entrou em coma e chegou até mesmo a receber a extrema unção de um padre, um sacramento católico destinado a aqueles que estão correndo risco de vida. Mas mesmo em uma situação completamente crítica, Niki desafiou todas as circunstâncias e conseguiu recobrar a consciência. as circunstâncias que você teve em suas lungs, isso pode seguramente ajudá-lo a recuperar. Então, o que acontece é que o sangue completamente colapso, você não pode respirar, e no tempo de fazer isso, você não tem o ar e você panica, e foi muito doloroso e horrível. Quando a sangue foi fixada, depois de 5 ou 6 dias, eu tive que ir para o outro hospital para fazer todo esse transplante. Então, toda essa parte aqui é transplante, eles tomam a pele da minha perna e colocam a pele da minha perna. E depois, eu tive o problema que quando eu falo com as pessoas, eles sempre olham assim. Eu tenho a capa, porque a capa é minha proteção para as pessoas estúpidas olhando-me estúpidos, eles sempre querem ver o que está acontecendo dentro da capa, e para me proteger, me sentindo mais confortável, eu coloquei a capa. Importante mencionar que a corrida não foi cancelada, mas sim reiniciada após Niki ser levado ao hospital, sendo vencida por James Hunt. Este foi um péssimo período para Lauda, que enquanto lutava por sua vida no hospital, via a diferença de pontos diminuindo após Hunt ficar com o quarto lugar no GP da Áustria e depois conquistar novamente o primeiro lugar na Holanda. Faltando cerca de duas semanas para o GP da Itália, o austríaco recebeu o aval para voltar a competir, embora obviamente ainda não estivesse 100%. Após conversas com sua esposa, Marlene Naus, e com sua equipe, ficou decidido que Niki Lauda faria seu retorno triunfal no dia 12 de setembro em Monza, na Itália. Após alguns problemas iniciais, Niki conseguiu finalizar na quarta posição, abrindo 17 pontos sobre seu rival James Hunt, que abandonou a corrida por conta de problemas no carro. A volta do atual campeão foi heróica e muito comemorada pelos comentaristas e pelo público. No entanto, infelizmente ele ainda estava em trabalho de readaptação, e estava longe de voltar a ser o fantástico Niki Lauda que acumulou tantas vitórias na temporada. James Hunt venceu os GPs do Canadá e dos Estados Unidos, diminuindo a liderança de Lauda para apenas três pontos, deixando tudo para o último grande prêmio da temporada de 76, o circuito Fuji Speedway, no Japão. As condições climáticas estavam péssimas, ainda piores do que as do GP da Alemanha, fazendo muitos pilotos ficarem receosos, mas novamente, após uma reunião, foi decidido que a corrida iria sim acontecer. O campeonato ainda não estava perdido, mas Lauda tinha algumas condições de vitória para sair com o título em mãos. Terminar na frente de Hunt, terminar em terceiro caso Hunt terminasse em segundo, terminar em quarto caso Hunt conseguisse o terceiro lugar, finalizar a prova em sexto caso Hunt finalizasse em quarto, ou simplesmente torcer para Hunt terminar em quinto, onde a pontuação não seria suficiente para alcançar o austríaco. A corrida começou com Mario Andretti na pole position, James Hunt em segundo e Niki Lauda em terceiro, mas logo na segunda volta, Niki colocou em prática uma resolução que havia decidido no hospital quando sua situação se tornou estável e não corria mais risco de vida. Niki Lauda abandonou a corrida, deixando tudo nas mãos de James Hunt, que agora precisava apenas assegurar o quarto lugar para se tornar campeão mundial de 76. Lauda ficou apreensivo nos bastidores ao lado de sua esposa, mas em momento algum disse ter se arrependido de sua decisão. A chuva era tão intensa que uma grande neblina se formou e impedia até mesmo dos comentaristas saberem a posição exata dos pilotos. Ao fim da última volta, uma grande confusão se formou por causa disso, já que Hunt havia aparentemente terminado na quinta posição. No entanto, após a revisão das filmagens, o placar foi ajustado com James Hunt se sagrando campeão mundial após terminar a corrida oficialmente no terceiro lugar. Nick estava chateado, mas sabia que ainda tinha muita força dentro de si e ficou satisfeito em simplesmente saber que conseguiu fazer as duas coisas que mais desejava quando estava no hospital. Sobreviver para ficar ao lado de sua esposa e também voltar a correr. A desistência de Lauda mostrou que seu acidente o mudou como pessoa, passando a valorizar mais a sua vida e também as pessoas que o rodeavam. Além disso, Lauda viria a provar suas habilidades muitas outras vezes no futuro, conquistando o campeonato mundial novamente em 77 e em 84, terminando sua carreira como um histórico tricampeão da F1. Inclusive, se você gostou desse vídeo, faça o favor de deixar um like, se inscreva no canal para acompanhar meu conteúdo e ative o sininho para receber notificações de vídeos futuros. É isso aí pessoal, falou!